Olá, boa noite. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Brasil sobe no ranking da geração eólica mundial. Os detalhes você confere com o repórter Paulo La Salva. Boa noite, Paulo. Voltamos aqui do Palácio do Planalto. Boa noite, Carolina. Boa noite a todos que nos assistem na TV NBR. Olha, Carolina, o Brasil ultrapassou o Canadá e atualmente está na sétima posição entre os maiores geradores de energia eólica no mundo. O dado foi divulgado nesta terça-feira e faz parte do Boletim de Energia Eólica Brasil e Mundo. É interessante notar que atualmente, segundo esse boletim que se refere a um panorama de 2016 do ano passado, a capacidade instalada de energia eólica no Brasil era de 2,5 gigawatts, com destaque para três estados do Nordeste, Rio Grande do Norte, Ceará e Piauí. Já para 2026, ou seja, daqui a oito anos, o plano decenal do Ministério de Minas e Energia, que elabora esse boletim de energia eólica Brasil e Mundo, é que o Brasil chegue a 25,8 gigawatts de energia eólica de capacidade instalada, ou seja, um aumento de dez vezes ou mil por cento nesse período. Caso isso ocorra, 12,5% da energia da matriz energética brasileira será proveniente da energia eólica, contribuindo para um desenvolvimento sustentável desse setor. Lembrando que a energia eólica é proveniente dos ventos, que por meio de tecnologia avançada é transformada em energia elétrica. Eu volto com você no estúdio, Carolina. Obrigada pelas informações, Paulo La Sálvia. O Brasil vem se consolidando como um importante fornecedor de produtos dentro do mercado internacional. Apenas entre a segunda e a terceira semanas deste mês, houve um aumento de 39,5% nas exportações. Esse desempenho significa que os produtores rurais e os industriais brasileiros faturaram mais de 4,5 bilhões de dólares com a venda de produtos para outros países. Segundo o levantamento feito pelo governo federal, a diferença entre tudo que o Brasil vendeu e tudo que comprou na terceira semana do mês, deixou um saldo positivo de mais de 1 bilhão e 100 milhões de dólares. O governo federal anunciou no portal do empreendedor a lista de microempreendedores individuais que tiveram o CNPJ suspenso por 30 dias. As empresas alvos dessa suspensão são aquelas que não pagaram nenhuma guia mensal referente aos anos de 2015, 2016 e 2017. E também não entregaram nenhuma declaração anual dos anos de 2015 e 2016. A medida pretende regularizar a situação desses microempreendedores até o dia 22 de novembro. Caso contrário, após esse período, poderá ocorrer o cancelamento definitivo do CNPJ. Um espaço dedicado a oferecer orientações sobre prevenção de doenças. O Hospital Universitário de Brasília, o HUB, quer incentivar a população a ficar mais atenta à própria saúde. Pela primeira vez, Alex furou o dedo para medir a glicemia. Ele conta que nunca tinha feito o exame e que ficou feliz em saber que está tudo bem com a sua saúde. O estudante também mediu a pressão e ainda recebeu orientações sobre saúde. Para ele, escutar o que os profissionais têm a dizer pode fazer a diferença. Eu achei muito legal a forma que eles abordam os assuntos, nos ajudando a compreender as coisas que a gente pode utilizar no nosso dia a dia. Caso alguém tenha um AVC, eu aprendi aqui como proceder, fazer os procedimentos. E é justamente para levar educação e saúde às pessoas, em especial os estudantes do ensino médio, que o Hospital Universitário de Brasília organiza a Feira de Saúde. Aqui as pessoas aprendem sobre prevenção de doenças e recebem dicas sobre qualidade de vida. Eu vou aproveitar que estou aqui e vou medir a minha pressão também. Essa é a 15ª edição da feira, que conta com a participação de 300 pessoas, entre alunos e professores da UNB e funcionários do HUB. A expectativa é que o evento receba, nos dois dias de exposição, cerca de mil alunos. Para a organização da feira, além de levar informações de saúde, As orientações dadas aqui podem ajudar na escolha da formação profissional dos estudantes. São atividades de promoção de saúde e prevenção de doenças. Então, eles fazem atividades estimulando a questão do autocuidado, para as pessoas se aterem mais, terem alguns cuidados com a própria saúde. Aqui vai ser um espaço para isso, de troca, de conversa, de aprendizado e de autoconhecimento. A 15ª feira de saúde do Hospital Universitário de Brasília é realizada até amanhã no pavilhão Anísio Teixeira, na Universidade de Brasília, de 9 da manhã ao meio-dia e de 1 às 5 horas da tarde. Foi lançado hoje um sistema que permite monitorar online a compra, o armazenamento e a distribuição de todos os medicamentos fornecidos no Sistema Único de Saúde, o SUS. O projeto piloto, realizado entre janeiro e março de 2017, nos estados do Tocantins, Alagoas, Rio Grande do Norte, no Distrito Federal, evitou o desperdício de 30% dos medicamentos e permitiu uma economia de 20 milhões de reais no período. Houve uma decisão da Comissão Tripartite, Estados, Municípios e União, que dá prazo de 90 dias a partir da disposição desta ferramenta tecnológica, para que todos enviem os seus dados de compra de medicamentos com recursos próprios ou do Ministério, para que nós possamos ter o controle de todas as terras farmacêuticas no Brasil, evitar que medicamentos vençam na prateleira, evitar que medicamentos sejam desperdiçados e fazer o remanejamento dos medicamentos, que eventualmente estejam sobrando em um determinado estado ou município, para outro, de modo que haja melhor aproveitamento. Em nota, o Ministério das Relações Exteriores afirmou que o governo brasileiro condena, nos mais fortes termos, o ataque terrorista ocorrido em 20 de outubro no Egito. O ato causou a morte de mais de 50 policiais. Ao expressar suas condolências às famílias das vítimas e sua solidariedade com o povo e o governo do Egito, o Brasil reiterou veementemente seu repúdio a todo e qualquer ato de terrorismo, independentemente de sua motivação. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto